Música Estamos no stand da 7K Partners com Thalita Lacerda, CEO da companhia O que representa para vocês estar em uma feira como a SBC Miami? Uma grande realização para a nossa equipe e trazendo aí os grandiosos projetos da Bet7K Juntamente com a 7K Partners, que é um dos maiores programas de afiliação Latam E a gente veio aqui para lançar o nosso app, que vai ser uma sensação aí no mercado Principalmente se tratando de praticidade e também de segurança para os nossos afiliados E também um marco para a empresa, onde a gente vai começar aí nas feiras internacionais Com stand e com equipe, para a gente se aproximar mais de tudo aquilo que a gente pode fazer Em questão de aprendizado, network e levar isso também para o Brasil O setor de afiliação é algo que impulsiona o setor de apostas esportivas E vocês chegam com um nome que fala justamente de parceiro Como é que está esse relacionamento com esses partners da 7K? A gente tem um contato muito próximo, tenta fazer aí a melhor experiência para os nossos afiliados E sempre trazendo novidades Então a gente quer aí não só para o nosso jogador em questão aí da Bet7K Mas esse programa trazer aí diferenciais no mercado Falando em parcerias, o afiliado realmente é o grande parceiro Tanto que o nome da empresa é Partners Quer dizer, como é que está esse relacionamento com um tão importante segmento da área de iGaming? A gente tem por obrigação dar a melhor experiência para os nossos parceiros Então a equipe trabalha aí constantemente em melhorias, em novas estratégias Em aproximar o nosso relacionamento com os parceiros E quais são os planos de vocês para o Brasil, para o Brasil regulamentado? Estamos aí às vésperas de ter a regulamentação da atividade de apostas esportivas Quais são os planos de vocês? A gente está ansioso aqui para sair essa regulamentação Para a gente poder conseguir contribuir também com o Brasil em questão de vários quesitos Porque a gente tem aí, emprega pessoas diretamente Tem a parte dos patrocínios que a gente colabora com o mercado Então é um mercado que ele é aquecido E o Brasil vai poder sim usufruir bastante disso E nos ajudar também a crescer cada vez mais E como é que está a operação propriamente dita da Bet7K? A operação nossa funciona a todo vapor Então é uma loucura, né? Quem trabalha com o mercado da iGames sabe como funciona E a nossa equipe é sedenta pela satisfação Tanto dos nossos jogadores quanto dos nossos parceiros Então a gente procura se aproximar dos parceiros Procura entender as dores do mercado também Trazer novas estratégias Então a gente está sempre ligado no mercado e buscando algo a mais Ou seja, grandes planos para 2024 Grandes planos Então a gente vai expandir a questão da afiliação Latam Já somos aí uma empresa que foca mundialmente E a gente vai buscar esse crescimento cada vez mais E sempre trazendo qualidade para aqueles que estão com a gente Claudio Votarita, sucesso Parabéns por estar presente nesta feira Obrigada, agradeço você Obrigada, 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 obrigada Obrigado.